Atitude, ego, precisão, prueza, mal querer e aversão Minha bondade inimiga, sim, cansei de esperar Que a atitude aí mude, sacude a zoeira Meu juízo cansou Baby, eu já cansei, já Afastado pra lá Baby, eu já cansei, sim Eu não quero mais Baby, eu já cansei, já Afastado pra lá Baby, eu já cansei, sim Não quero mais Como assim, como assim, não Como assim, como assim, não Como assim, como assim, não Viciada em conflito Injúria de graça Assediando esta pele Tatuada de negro Já cansei de gracejar De rogar a Deus no céu A barbária no abrando Meu joelho cansou Baby, eu já cansei já Afasta-te pra lá Baby, eu já cansei sim Eu não quero mais Baby, eu já cansei já Afasta-te pra lá Baby, eu já cansei sim Eu não quero mais Como a se e e e e e e e com a se e e e e e e E agora que fico tarde Vais tu dizer que eu errei Vais tu dizer que eu mudei E agora que fico tarde Vais tu dizer que eu é que errei Que eu é que nunca souba mais Quero me é que nunca souba mais Hum, mas não é que nem é E agora que fico tarde Vais tu dizer que eu te amo E agora que fico tarde Como assim, caracinha? 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 Como assim, como assim, como assim Como assim, como assim Como assim, como assim